A polícia já está ciente do problema, nós intensificamos ali o policiamento, tomamos conhecimento desse problema através de um comerciante que veio aqui, ele trouxe essa situação para a gente e nós estamos trabalhando ali com o reforço da 143, com operações do GPMOR e nesse patrulhamento uma das nossas viaturas pôde fazer a apreensão e prisão de três pessoas envolvidas em arrombamentos, a viatura estava patrulhando, viu as lojas arrombadas e tinha visto antes o indivíduo passando com a biscreta, então mostra aí o policiamento efetivo está sendo feito ali. Esse adolescente já foi reconhecido através de câmeras de segurança ali, em outros comércios arrombados e a polícia está monitorando, a gente sabe a dificuldade de internar esses menores e agora o que cabe à polícia é acompanhar essa situação e reforçar mesmo o policiamento ali como já está sendo feito. O GUT foi terça-feira passada, arrombaram a porta pela frente com o pé de cabra, levaram algumas coisas novamente. A minha terceira vez, as outras foram pelo fundo, pelo telhado, pelo banheiro, agora pela porta da frente. Nós estamos sem segurança na rua, estamos inseguros demais da conta, terceira loja, só essa semana, a gente não sabe o que vai fazer mais. A polícia teve presente, falou que vai dar mais assistência, que vai passar mais policiais de madrugada, mas não está resolvendo o problema. No primeiro momento, a polícia está com as portas abertas para receber essas reclamações, receber a demanda dos comerciantes. E os comerciantes podem estar passando para nós qualquer informação ali de pessoas atuantes. Nós já conhecemos esse menor e um é maior também, que está atuando ali. Nós já conhecemos alguns infratores, mas porventura, se os comerciantes souberem de mais alguns ali, que estão atuando ali, pode estar passando para a gente, que a gente possa monitorar esse pessoal. É muito importante colocar grado de proteção, câmeras de segurança. Eles usam ali umas grado que colocam ali, que impede a pessoa ter acesso ao cadeado. É muito importante aquele tipo de equipamento de segurança. Todo cuidado é pouco, para evitar ser alvo desses infratores.